O Zagueirão do Zagueirão 2018 A festa é sua galera Aí o garoto Renielson é cracaço de garoto Joga muito, olha a batida Chega pra entrar no Zagueirão Aí o Egg sai rasgando o Zagueirão O Egg aqui direto do Zagueirão Que jogo maravilhoso, você vai acompanhando as emoções Do Campeonato do Areão 2018 E as emoções Está fantástica, sem dúvida nenhuma, meu amigo Mas sim, você está vendo que este jogo Está aí a Chapeca com esse vencido 3x1 O árbitro já olhou ali para o fonômetro Estamos sem dúvida, faltando o restante de alguns minutos Aí o craque bebeto, meu amigo O time da Chapeca com esse está ganhando o jogo E ganhando muito bem É, eu acabei de falar a você Chapeca com esse está tomando conta do jogo E o Chelsea está jogando Não só no estourão, não tem ninguém para criar nesse meio Não tem ninguém no ataque ali Para segurar a bola E o que o Chelsea está fazendo é gastando tempo Com a vitória de 3x1 É isso mesmo, nesse jogaço de bola Aí o garoto do time do Chelsea vai trabalhando Tentando fazer a pinta, ele passa ali Vai embora, Renielson, craque garoto Vai tentando fazer a pinta, chega de novo de cabeça Grande Alcisco, olha de cabeça de novo Olha, tentou ali o Ian Sai da porta da proteção ali Grande proteção do Ian em cima do Grande garoto da equipe do time do Chelsea O Michael, o Michael está bem Está bem alinhado o Michael, meu amigo Só que ele está muito bem marcado pelo EG e pelo Ian É isso que está faltando, alguém jogar com o Marco Com o Michael Porque ele está segurando a bola, prendendo Mas não tem ninguém para jogar perto do Olha o toque do Kaká, que toque lindo para o Sandro Tentou fazer a fita, já olhou Faz o toque rapidinho, olha só Chegando a cobertura do Zagueirão, Ian Continua o seu comentário, meu amigo Aí o que está faltando é alguém para jogar perto do Olha o Sandro, que jogada linda Se essa bola fosse do gol, meu amigo Seria um golaço, golaço, golaço É isso que eu estou dizendo O time do Chelsea está indo para atacar e estão esquecendo O Chapecoense está vindo com quatro homens Olha, mas outra falta aí, está vendo Só tem o Michael aí para segurar a bola Está faltando alguém aparecer para jogar com ele É isso mesmo, o Michael tentou fazer a fita ali Foi marcado, a marcação duríssima do professor Claudio Marcou a falta aí Você vai acompanhando aqui direto do Doarão Campeonato do Doarão 2018 Essa festa maravilhosa 3 anos para o Chapecoense Vai dando show o Chapecoense, não é isso? Dando show, dando show, o Chapecoense está bem Começou no goleiro, vem o atacante Os dias e meio E o atacante também Estão trabalhando no Chapecoense É uma coisa que o Thiessen não está fazendo E a galera vai chegando aqui no Doarão Adelino vai para a cobrança Quem sabe ele vai tentar aproveitar ali A marcação, ali a barreira A gente está pronto, o Alcão fez a barreira Adelino vai para a cobrança aqui no Doarão Expectativa, quem sabe o Chelsea Tocou para trás, olha a batida Muito distante, longe demais Agora só outra bola, meu amigo Só outra bola Realmente só outra bola Mas já chegou já É isso que eu estou dizendo Está faltando Ter mais calma O Chelsea, botar a bola no chão E ir para o jogo Aniel, o garoto craque Tentou fazer a pinta ali Já que o senhor prometeu Fez a pinta, a marcação Bebeto chegou ali Meu amigo, o time da Chapecoense Está ganhando o jogo Mas marca como ninguém Não dá espaço O time do Chelsea Olha o Maicon Tentou ali fazer ali a jogada Para tentar ali ganhar do Will E ele está fazendo Uma marcação perfeita até agora Olha quem sabe O time da Chapecoense Bateu o Lequinha Segura, muito fraquinho O Lequinha está jogando Rapidinho aqui Aranhão 2018 Que festa maravilhosa Olha o time do Chelsea Ganhando espaço Faz a pinta A pinta belíssima ali Faz um leg na marcação Olha o toque para o Aniel O craque menino Tentou ali a pinta na marcação Chega rasgando E o zagueirão Olha a batida Defesa do Marcão Meu amigo Que defesa espetacular E o aqui do Arel É isso que eu estava falando Apareceu o Aniel O Maicon Para fazer a jogada E chegaram Com grande oportunidade de gol Marcou mais uma vez Faz uma defesa grande Por enquanto vai perdendo o Chelsea Mas o Chelsea vai crescendo o jogo Vai tentando encolher o time do Chapecoense Para o Chapecoense Isso é perigoso Isso é um time que tem um contra-ataque muito rápido Aí o craque Rani Elson O pequeno Rani Elson O craque do time do Chelsea Esteve fora da partida até agora Não sei por que ele ficou de fora durante tanto tempo Meu amigo Às vezes as mudanças acontecem E nós não entendemos isso Isso é verdade Eu acho que falta de treinador Não botar esse menino Um menino jovem Que loucura foi essa agora Que loucura foi essa Às vezes a vida nos ensina muita coisa Mas tem loucuras que a gente não entendeu Que loucura foi essa Eu não entendi agora O jogador Egg ali O time dele ganhando E faz uma barbaridade dessa Que loucura foi essa É verdade Às vezes a emoção Age mais forte Do que nós imaginamos E dentro de campo Cada um tem uma forma de pensar Positivo Positivo Mas a equipe que ele está ganhando E o que a gente fazia a ideia É que está certo É verdade É verdade O nosso amigo Egg Garoto Sagueirão da equipe da Chapecoense Olha para o saco martado ali Do time do Chelsea Tenta amortecer ali Vai trabalhando A marcação em cima do Mike é muito forte São dois homens Marcando o Mike Não sai da cola do craque Mike Tenta passar ali de cabeça Olha o Sandro Na habilidade Tenta fazer a fita Marcação em cima dele Tentou fazer a fita Isso atrapalhou um pouquinho ali E vamos que vamos Chapecoense Três Chelsea Um aqui no areão Ainda só o Mike chegou ali amortecendo Sai ali Atravando ali Marcamos com o Mike O Mike chegou ali prensando Olha o time do Chelsea Querendo crescer no jogo Chega na marcação O time da Chapecoense Faz a fita Ganha de espaço ali Danielson vai na marcação O time da Chapecoense Vai ganhar de espaço ali Relateral para a equipe do Chelsea O Atlético Cláudio Fazendo uma arbitragem excelente Até agora E o neste momento O Chelsea está Criando, criando, criando Mas agora eu acho Que não há tempo mais Para ter feito isso antes E levar o terceiro gol Mas vamos ver o que vai dar ainda Nesse restante de tempo Areão 2018 A festa é sua galera Vem, vem pra essa festa Vai trabalhando Olha só Ali o Bebeto O craque Bebeto Tenta fazer a finta Marcação em cima dele Chapecoense 3x1 Diante do Chelsea aqui E vai se complicando Na tabela Meu amigo O time do Chelsea Porque com certeza Hoje era para somar Mais três pontos no campeonato Mas estamos apenas na terceira rodada No campeonato fantástico Do Areão 2018 O presidente De parte do Jovem Claro Estamos em portas abertas Aguardando a todos Para fazer parte Desta festa Positivo O primeiro jogo O Chelsea perdeu O segundo ganhou Do Nacional E o terceiro Está se complicando Aqui Esse jogo Contra o Chapecoense Mas a terceira rodada Daqui pra lá Vamos ver o que é que dá É isso mesmo Tem jogo pela frente O Chelsea vai para a cobrança 3x1 Enquanto o Atron Não apitar Bola está rolando Aqui no Areão Uma grande oportunidade Agora Uma grande falta Quem sabe agora Iniciar Acertar ali E ser feliz com o gol Ficar 3x2 Vai para a cobrança O time do Chelsea Aqui no Areão Cobrança de falta Expectativa Esta grande festa do Areão Olha a cobrança Chega travando O novo zagueiro Da equipe do time Do Chapecoense Do Santos Olha a velocidade Ganhando O espaço faz o toque Quem sabe pode pintar outro gol Defendaço do Lequinha Aqui no Areão Defenda espetacular Adelino A bola não para É lá e cá Bola para frente Aqui atrás Vem gente aqui no Areão Quase quase chegava Mais um gol O time do Chapecoense Aqui no Areão Como eu falo Uma falta Mal batida Chapecoense pegou Contra-ataque Sorte que foi a defesa Do Lequinha A grande defesa Do Lequinha Se não tinha levado O quarto gol É verdade Vai crescendo muito No campeonato O Chapecoense Com esse timaço No Areão Marcão Marcão ali Tenta fazer a pinta Olha a batida Marcão segura firme Não dá rebote nenhum Olha o time do Chelsea Ali O craque O garoto Olha só quem sabe a chance Tentou fazer a pinta Olha a batida Chega travando Do Inho Bola para frente Olha só Maico chegou ali A bola ali Saiu A lateral A bola é para o goleiro Marcão Inho Este jogo Aqui no Areão A galera está tomando conta Aos poucos Vai chegando a turma Galera Para curtir este jogo É desta hora da manhã Maravilhosa Daqui a pouco Teremos outro jogão De bola E vamos curtir E o time do Chelsea Vai perdendo o jogo 3x1 E está vivo ainda No campeonato Porque é apenas A terceira rodada No campeonato Não está vivo Ainda tem muito Perafete Tem muitos jogos Agora a gente precisa Acertar mais O meio precisa criar Olha acabou Uma falta ali O Maico grita Grita Dá para trabalhar Na feira livre Olha só Sai cortando ali O zagueirão Da equipe do time do Chelsea O Lequinha ali Preocupado com o seu time O time não conseguiu evoluir No segundo tempo Vai tomando 3x1 O time da Chapecoense Com um time Massa no areão Tenta fazer a pinta Já ganhou espaço ali Pelo lado direito Olha só Até ali não sai cortando de cabeça Para não complicar Aqui para o time do Chelsea Olha só O EG Bota a tampa de cabeça ali O time do Chelsea Vai trabalhando Fazer a pinta ali Chega na marcação O time do Chelsea Bebe a tucraque Da equipe do time Do Chapecoense Vai tocando Dois trabalhando ali Que joga Tá linda Marcação O zagueirão Olha só Sai cortando mais uma vez Esse zagueiro esforçadíssimo Garoto da equipe do Chelsea Ah ali O setor Rony Elson Ali Bola ali Chega na marcação Bebeto já olhou Camisa 18 A marcação em cima dele Chega Trabalhando muito bem Bebeto pelo lado direito Da equipe do Chapecoense Vai tentar ali Vai tentar ali Aperta a marcação O Michael O time do Chapecoense Vai trabalhando pelo lado direito Faz um toque ali para frente Sai cortando o zagueirão Adelino Fazendo Uma partida excelente Jogando muito duro Como sempre Aqui no areão Positivo O Adelino Jogando bem Marcando bem O seu parceiro José Crentes Mas a equipe do Chelsea Não tá ajudando Porque tá parando O meio E o ataque O Sandro Alagoano Tomar um cartão Ou jogar a bola Ali o Sandro ali Se aperreiu Porque mas tava errado Claro O Sandro devia ter deixado a bola Mas ele é craque de bola Passa no pinto ali O garoto da equipe Do time do Chapecoense Olha o Sandro Tô fazendo a pinta Na marcação Adelino Recu um pouquinho ali Pro Lequim Lequim tá jogando Com o zagueirão Da equipe do Chapecoense Chega ali o time do Chapecoense Com o Bebeto Claro Grande Elcio O craque do Chelsea Fita folhafinta Olha ali O privou ali Da equipe do time do Chelsea Michael Sai cortando O garoto da equipe Do Chapecoense Chega ali na marcação Bebeto Olha ali O Michael Já tentou ali Fazer a finta Tenta amortecê Vai saindo Aqui no areão Pressão total De um lado Mas o time do Chapecoense Tem um time massa Meu amigo Vai fazendo uma campanha excelente No campeonato 3x1 E tem vaga pra mais Quase fazia Mas o time do Chelsea Quer sobreviver na partida E tentar quem sabe Pelo menos Um gol Meu amigo Olha o toque Quem tá ali Marcão Segura firme E o é você meu amigo Positivo O Chapecoense Tá dando moleira Tá dormindo E o Chelsea acordou no jogo Mas só tá faltando O último passo Que é a sentar dentro do gol Areão 2018 E festa maravilhosa aqui O presidente baixo Já deixou bem claro Estamos de braços abertos Aguardando a todos Porque o areão É a casa do esporte É a casa do futebol Vamos acompanhando Ranielso Crack pequeno ali Já toca aqui pra trás Pra o Lequinha O goleirão Arqueiro da equipe Do time do Chelsea Vai trabalhando O Lequinha aqui do areão Bola pra frente Aqui atrás Vem gente Bola pra frente Chega ali Amortezinho Ranielso Quem sabe Que voleio fantástico E o Crack pequeno Quase, quase Um golaço Esse menino é bom de bola Não sei por que Ele tava no banco Mas esse menino É muito bom de bola Quando ele entrou O jogo mudou Totalmente Põe o Lequinha lá na frente E vamos ver O que que tem Nesse restante de minuto Ah, o Chapecoense Tá dormindo Não cochilou E o Chelsea agora acordou É isso mesmo O campeonato do areão 2018 Vai acompanhando as emoções Da no EG ali Lá pra frente Que atrás Vem gente Corta ali De cabeça O zagueirão Da equipe do Chelsea Vamos acompanhando O Chapecoense Vai trabalhando ali Rapidinho Já tocou aqui Pra o Bebeto O craque Bebeto Da equipe do Chapecoense Fazer a pinta A marcação em cima dele É fortíssima Aí bora o time do Chelsea Ganha espaço Faz a pinta também Em cima do Bebeto A marcação em cima dele Já tava pro toquinho ali O craque pequeno Tentou fazer a pinta Marcação em cima dele Oinho Oinho ali Oinho 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 O time do Chapecoense Crescendo na partida Aqui direto do areão 2018 Você vai acompanhando O jogo que é O que é o seu de bola Terceira rodada Do campeonato do areão Que festa maravilhosa Quatro Claudio Tá fazendo arbitragem Excelente até agora E vai aplicar Mais um cartãozinho Pra alertar o garoto Positivo o Bebeto ali Entendeu o tempo da bola E marcou E fez a falta O juiz Olha a grande chance Foi o que eu falei No começo Quando o Rani e o Elson Trou o Michael lá na frente O Chelsea cresceu Cresceu Eu não sei o porquê Ele tava no banco Quem sabe é o treinador Que pode chegar tarde Não é isso? É isso mesmo Areão 2018 Anoçando Vai embora O time do Chapeco Chega ali Na marcação Até o garoto Craque pequeno Rani e Elson Chegou ali na marcação Vai embora Trabalhando no time do Chelsea Bola pra frente Que é atrás meio gente Olha só Chegou Tá cobertura Chega ali Rapidinho o Egg Fica na marcação Zagueiro do Egg ali Chegou um pouco duro O garoto em cima do Egg O Pedro Sandro Vai goando O acidente do Campeonato Do Areão 2018 Vai até agora A companhia das emoções Era o craque do Bebeto Tenta fazer a finta A marcação em cima dele Já tentou ganhar espaço Ali pela direita A marcação dura Pede a pau Quatro Focou ali Foi Adelino Em cima do Bebeto Zagueirão Adelino Areão 2018 A festa é sua galera Rio Um jogo como este Vale a pena acompanhar Gente Um jogo maravilhoso E pra Falar aqui Esse primeiro jogo aqui Maravilhoso 3x2 3x1 Pra equipe do Chapecoense Mas a emoção não para Agora uma grande falta ali Pra equipe da Chapecoense ali Tá tendo uma discussão ali Mas esse é de jogo A emoção dentro do campo Vai a mil A cabeça É isso mesmo A emoção do futebol É assim mesmo Após a partida Todo mundo senta Todo mundo conversa Volta a normalidade Como sempre Porque o futebol Tem essa agitação Tem essa alegria E todo mundo se agita Tá com a cabecinha No sol Fervente E o juízo está Acima de mil Km por hora Vamos que vamos Pra cobrança A equipe do Chapecoense Tá ganhando a partida Tá ganhando a partida Sai ali o goleirão O goleirão Marcão Fazendo um trabalho excelente Da Chapecoense Olha só Quem sabe Lequinha Sai na cobertura E vamos que vamos Agradecendo a você Por estar acompanhando Campeonato do Areão 2018 Presidente Basto Já deixou bem claro O Areão está de portas abertas Pra toda a galera Tchau, tchau galera Tchau